Faz a fachada na quadra 9 e 5 sul pra ser vendida pra quê? Pra pegar o mosquito da dengue. Aí, meu amigo, tá chegando aí a chibubunha. Aí, na hora que chegar esse negócio aí, o cara, ah, a dengue eu já peguei mesmo, não sei o que lá. Tem dengue tipo 1, 2 e parece que tá 3 que já rolou aqui. O tipo 4, eles falam que já teve, uns desmentes, aquele negócio. Não, nunca teve, não. Cada dengue é o nosso. Se você pegou o tipo 1, é que a dengue tipo 1, você já não vai pegar de novo. Tem gente que fala que não pega, tem gente que fala que já pegou, mas não pega. Aí você vai pegar a 2, ou tipo 3, ou... Aqui eu já não tenho 4. Eu tenho, eu já falo que vai pegar 4. Você já pegou quantas? Ele pegou o tipo 4? Aí pegou todos os tipos, menino? Por isso que ele é mal, meu jeca. Não tá, cara, isso era pra ele, mas, meninos, ela pega na chiqueira, assim. Ah, mentira da peça. Não, tudo bem, o dentinho de peça que é dentinho de peixe. Não, é puxadinho mesmo, não tá me dizendo não. Não, mas eu tô falando do cara aqui, né? Mas esse que ele falou aí, que pegou o 4, não posso falar, gente. Você fala aqui depois, é. Tudo que eu falo aqui, os caras depois vão reclamar. Ah, te mal, calma. Ah? Você fica agitando, não, porque eu saio outro também. Você fica agitando. Os caras querem ver aqui, eu... Eu não posso falar novos meus colaboradores, né, menino? Bota aí. Depois de 13 dias e 22 e-mails enviados para órgãos do município e do estado, a casa vizinha de Seu Roberto continua fechada e com diversos focos do mosquito da dengue. O caso já foi mostrado por nossa equipe ainda no mês de novembro, mas até agora nenhuma ação concreta foi realizada. Já mandei para a prefeitura, não só para todos os órgãos da prefeitura, órgãos municipais, estaduais, federais, 22 e-mails. Eu liguei muitas vezes, não obtive nenhuma resposta concreta, a não ser agora, quase 40 minutos atrás, a diretora aqui disse que é da área da DINU ligou, dizendo que está perplexa, porque não sabia de nada até hoje, mas que iria mandar uma equipe aqui hoje com urgência, com a polícia, com não sei quem, para abrir o botão e tirar os focos. Isso 13 dias depois. A casa fica na quadra 1.5 Sul e está desocupada há vários meses. Enquanto isso, Seu Roberto, que está de feras, já teve que conviver com os sintomas da dengue. Em relatadas tentativas, Seu Roberto chega a questionar as campanhas realizadas contra a dengue, enquanto tem que conviver com um abrigo para os mosquitos. Eu acho que tem que ter uma questão melhor no sentido de que eu vendo a nossa mídia televisora sábado, eu vejo uma campanha no meio da rua, feito com dinheiro público, funcionários da prefeitura parando no carro e pedindo para a pessoa. Aí, a partir do momento que eu faço uma denúncia, mando foto, mando foto, de foco, todo dia. E alguém vem, uma denúncia direta. Eu liguei e falei, é aqui, quer dizer, 10 minutos depois, podia ter uma pessoa que, pô, ele está olhando, ele está olhando para o nosso lado. Realmente, quer dizer, então, alguma engenharia está tendo nisso, né? Alguma coisa está precisando melhorar, né? A expectativa agora é de que, enfim, os órgãos responsáveis consigam fazer a retirada dos focos do local. Enquanto isso, ele torce para que mais pessoas da sua família não peguem a doença. Guardar e rezar para que meus netos, né? Para que minha esposa, para que meus filhos também não peguem dengue como eu peguei, né? A diretora acho que até duvidou de mim, porque ela perguntou onde é que eu tinha que tratar a minha dengue. Por sorte, eu estava com eles, faz um... Eu não tenho saúde, eles fazem um documento, né? Estava bem em cima da minha mesa, eu peguei e passei o nome para falar, a senhora pode, a senhora tem um computador, é um documento de controle de dengue. Ah, senhora, muito obrigado, muito obrigado a dizer. Então, eu espero que não chegue a dengue para os meus familiares, né? Ó, seguinte, pega essas imagens aí da casa aí, pega as imagens aí da casa aí. Estava falando aqui, eu me cortaram. Você falou atenção, João? Falou, eu não ouvi você falando. Coloca aí as imagens. Eu estou sem pronta aí. Acabou a bateria? Olha, o cara me deu ali um ponto, você bateu na tia aqui já também. Não conta não com essa voz. Fala no meu ouvido. Hã? Essa aqui, pera aí, pera aí. Vem lá, ó. Volta pra cá. Acabou a bateria do ponto, o cara quer que eu fie isso aqui, não. Não pode me ouvir, bota. Você sabe onde é que eu vou enfiar essa bateria, né, filho? Hã? Aí. Ó, já acabou a bateria. O negócio é que acaba a bateria, vocês não querem pra carregar. Pegar o telefone da regração aqui. Vou fazer a regração da minha produtora. Tá, mas aí vocês têm que carregar. Se carrega, ele funciona. Vocês não botando na tomada, ele não funciona. Corta, corta, corta. Repórter só ensina esse dia, levando o carregador pra casa dele. E ele mora, ele mora bem, bem, bem longe daqui. E não dá pra buscar o carregador. Gente, seguinte. Pera aí, filho. Não sou a benzina de falar, não. Tá? Pega uma senha ali pra você dar palpente aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a distribuir palpente aqui por metro quadrado pra vocês. Cada um vai dar seu metro de palpente. Tá? Porque todo mundo dá palpente, olha lá. Começou a fazer televisão esses dias, mas tá querendo ensinar os outros. Tá? Ó, vamos falar sério agora. Mostra as imagens aí. Ó, beleza. Ó, lixo lá, não sei o quê. A casa tá abandonada, mas... Se você, que é do proprietário de uma casa, você sabe que é até sacanagem você não fazer o recolhimento do lixo, é deixar, não acho que pode acumular água, como um balde desse, é, uma caixa d'água tem que descer pra tampar. Mas você tá abandonada do vizinho. Você, como é que você vai tirar a razão do vizinho que tá me revoltado? Não tem como você tirar a razão porque ela tá certo. Porque, pão, você cuida da sua casa, você faz o que tem que fazer. Eu morava numa quadra aqui no centro, que aliás é uma das quadras, e se você mora nessa quadra, que é a 110 Norte aqui no centro, essa quadra é, 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 assim, parece que é cônico, ela tem uma infestação de rato. Eu nunca vi na quadra que tem tanto rato como a 110 Norte. Eu morei nessa quadra na época, era, ó, ratoeira, tive que até arrumar um gato, aí você faz, tinha um vizinho lá que fabricava nos esfirros o negócio e juntava tudo, os ratos, na praia desse negócio, da farinha de trigo. Aí que a gente descobriu os vizinhos, todo mundo tomou, foi, tomou a providência e tudo mais. Quando fui um tempo atrás, a minha amiga Sanjana, jornalista, morava ao lado da associação ali, das juízes federais, não sei o quê, uma associação que tá abandonada ali na 110 Norte, que serviu lá de criatório de rato. entrou um rato no carro dela, o carro ficou uma semana desmontado e ele não achava da onde que o rato tava dentro do carro. Até que acharam, desmontou, fez aquela guarida lá na Nova Jota, acharam o rato. Tava dentro do carro. Meu amigo Adriano entrou um carro e um rato agora dentro do carro dele. Aí, o que é o mais difícil do mundo é achar camambando e ele vai roendo os cabos tudinho. O que que é isso? É vizinho que não joga, deixa fora, que deixa sujeira como essa. Ele tá falando de bem daqui por causa da doença. Mas quando o vizinho seu, você mora do lado do porto, aí é o mais complicado do mundo. O pior é que o cara tem uma empresa, tem um Norte desse, tem uma casa e não tá nem aí. Aí você fica do lado que você arruma a tua casa, faz tudo certinho, dá aquela vistoria. Eu nunca fui chamado a atenção de uma agente de saúde que tivesse entrado na minha casa. Assim, esses dias que ela olhou e falou, tem uma tampinha ali que pode dar bem. E eu olhei a tampinha e falei, rapaz, mas isso aqui, esse pouquinho d'água aqui é fininho. E falei, beleza, eu vou tirar, mas isso aqui não dá bem não. Aí um dia aqui já secou com um carro que faz aqui em Palmas. Era um suportezinho da planta, um negócio bem besta mesmo. Mas tem que amar, meu amigo, não é gatinha de cerveja não, nem tampinha de garrafa. É. É. É.